Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o coordenador Marcos Calil, aqui do Planetário Ensino Idone da cidade de Santo André. Nós estamos aí no curso de observação noturna. Esta é a videoaula 17, uma série de videoaulas que a gente dividiu em quatro partes para finalmente chegar nesse momento para falar sobre a localização geográfica, como a gente pode encontrar o Polo Sul Celeste e, por consequência, o Horizonte Sul e os demais horizontes via Cruzeiro do Sul. Se você não assistiu as aulas passadas, principalmente a aula 14, 15 e 16, recomendo fortemente que você pare esse vídeo e assiste, então, a essa série de quatro aulas aqui, onde da primeira série das quatro aulas, nós temos a aula 14, nós falamos sobre a Constração do Cruzeiro do Sul e as principais estrelas. Também falamos sobre o asterismo do Cruzeiro do Sul. Já na videoaula 15, que compreende a parte 2 de 4, falamos sobre o movimento diurno e o movimento anual da Constração do Cruzeiro do Sul. Na videoaula 16, parte 3 de 4, falamos do Cruzeiro do Sul nas diferentes latitudes do Brasil e o que isso implica em termos de observação. Agora, chegamos no final dessa série de quatro aulas, na parte 4 de 4, onde nós estamos na videoaula número 17, para falar, finalmente, como determinar o Polo Sul Celeste utilizando o Cruzeiro do Sul e, por consequência, o Horizonte Sul e os demais horizontes. Bom, vamos lá? Utilizar aqui, novamente, o recurso do estelário. Eu estou na latitude e longitude da cidade de Santo André. Estou localizado na cidade de Santo André. Aqui está escrito Santo André. Então, ok? Nós temos Santo André, que fica próximo da cidade de São Paulo. Ok? Apenas uma referência. Muito bem, você pode fazer isso na sua cidade. Muito bem. O horário também é um exemplo. Às 20 horas. E a data também é um exemplo. Dia 1º de junho de 2020. Então, aqui está localizado o Cruzeiro do Sul. É aqui que eu observo. Mas, como eu utilizo o Cruzeiro do Sul para, então, determinar o Polo Sul Celeste? E aí, eu recomendo que você faça essa brincadeira aí na sua casa, que eu vou explicar, para depois, quando você observar o Cruzeiro do Sul, você possa praticar esse tipo de ação. Vamos lá. Estique um dos seus braços. Então, a gente acaba esticando um dos braços. Ok? Feche um dos olhos. Fechamos um dos olhos. E colocamos a quantidade de dedos que forem capazes entre essa estrela, chamada Estrela de Magalhães, e a Estrela Rubídea. Ok? Por isso que foi importante a videoaula número 14, para a gente saber o nome das estrelas. Então, veja. A ideia é que a gente possa encaixar a quantidade de dedos possíveis aqui no Madeiro Maior da Cruz. Cruz, tratado também na videoaula número 14 sobre esse assunto. Então, aqui você tem o Madeiro Maior da Cruz. Então, você está lá no céu da natureza, você viu o Cruzeiro do Sul, você vai esticar um dos seus braços, vai fechar um dos olhos e vai colocar uma quantidade necessária entre uma estrela até a outra. Entre a Estrela de Magalhães e a Estrela Rubídea. Feito isso, em direção à estrela mais brilhante desta constelação, ou seja, em direção à Estrela de Magalhães, partindo dela, você vai descer quatro vezes e meia a quantidade de dedos que você encaixou aqui. Então, veja. Se eu vim aqui e encaixei, por exemplo, sei lá, três dedos entre essa estrela e essa estrela aqui, eu vou então contar uma vez, duas vezes, Madeiro Maior, três vezes, depois quatro vezes e meia. Então, a gente vai fazer essa contagem. Não é algo preciso, não espere uma precisão disso, mas se você fizer o tamanho do Madeiro Maior em direção da estrela aqui de Magalhães, a estrela mais brilhante, quatro vezes e meia, você vai cair nesta regiãozinha, aonde nós temos o chamado Polo Sul Celeste. Então, vamos aqui colocar o Polo Sul Celeste. Está aqui, ó, Polo Celestial, tá bom? Eu vou até colocar uma outra cor, vamos colocar uma cor mais brilhante, um amarelo, mais destacada, tá? Para a gente ver, então, aqui, ó, o Polo Sul Celeste. Então, se eu descer quatro vezes e meia o Madeiro Maior para, em direção aqui, saindo da Rubídia para a estrela de Magalhães, quatro vezes e meia, fazendo aquela brincadeira de esticar o dedo, fechar um dos olhos, quantidade de dedos, descendo quatro vezes e meia, eu vou cair aqui no Polo Sul Celeste, tá bom? E aí, na videoaula número 15, eu tratei sobre o movimento diurno da esfera celeste, aonde eu falei que o Cruzeiro do Sul, ele gira em torno de um ponto central. Pois bem, este ponto central é o Polo Sul Celeste. Perceba que, horas após hora, tá? O Cruzeiro do Sul gira em torno do Polo Sul Celeste. Veja isso, tá? Ele gira em torno desse ponto aqui, ok? E, também, se eu quiser fazer outro tipo de movimento anual, sendo mais perceptível pelos meses, veja isso que, também, com o avançar dos meses, o Cruzeiro do Sul gira em torno desse Polo Sul Celeste, por quê? É por aqui que passa o eixo da Terra, o eixo da Terra está passando por aqui, saindo do Polo Sul, do Polo Celeste Norte, do Polo Celeste Norte, cruzando pelo Polo Celeste Sul, tá ok? Então, é o eixo imaginário, onde ele passa aqui, e toda a esfera celeste gira em torno do Polo Sul Celeste. Então, de uma forma não tão precisa, essa brincadeira de esticar o braço, fechar um dos olhos, quantidade de dedos aqui no madeiro maior, desce quatro vezes e meia, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e meia, nós vamos chegar nesta região aqui, onde está o Polo Sul Celeste, ok? Não é tão preciso, mas serve, ajuda. Por quê? Porque aí, se eu descer em uma linha, veja, perpendicular em relação à linha do horizonte, eu vou encontrar o ponto cardeal sul. Como nós não temos tanta precisão para encontrar o ponto cardeal sul, partindo do Cruzeiro do Sul e encontrar o Polo Celeste Sul e depois cair aqui para o ponto cardeal sul, serve como uma referência ao horizonte sul, uma videoaula da qual eu já gravei e falei sobre isso, sobre o horizonte sul, ok? Então, a gente pode fazer isso em qualquer época do ano, em qualquer latitude. Por exemplo, vamos pegar uma latitude não tão privilegiada para a observação do Cruzeiro do Sul, mais próximo ao norte do Brasil, exemplo cidade de Natal, né? Veja que o Cruzeiro do Sul mudou de posição, veja que o Polo Sul Celeste também mudou de posição e eu vou colocar, por exemplo, mês, sei lá, 7 às 19 horas, por exemplo, tá? Aí eu joguei qualquer coisa. Fato é, estou vendo o Cruzeiro do Sul, ok? Estrela Rubídia, Estrela Pálida, perdão, Estrela de Magalhães, Estrela Rubídia, Estrela de Magalhães, estico meu braço, fecho um dos olhos, quantidade de dedos no madeiro maior, desço uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e meia, chego aqui na regiãozinha do Polo Sul Celeste, se eu descer uma linha perpendicular em relação à linha do horizonte, eu acho o ponto cardeal sul ou de uma maneira não tão precisa o polo, o horizonte sul. E aí, tendo o horizonte sul aqui à sua frente, o que eu devo fazer? Bom, deixa eu só centralizar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, achar então o sul, olhando para o sul, eu sei que olhando para trás eu vou ver o norte e do outro lado aqui eu tenho o leste e o oeste aqui também, tá bom? Eu tenho o sul, se eu virar de costas eu tenho o norte, virando de costas eu tenho o norte, de um lado eu tenho o oeste e por outro lado eu tenho o leste. Então é assim que a gente acaba utilizando o Cruzeiro do Sul para encontrar aí, para nós podemos localizar o horizonte sul e por consequência o horizonte norte e depois o oeste e depois o leste, ok? Espero que você tenha gostado dessa série de quatro aulas utilizando o Cruzeiro do Sul para a gente então determinar aí o horizonte sul. Assista as videoaulas anteriores também, aonde a gente utiliza, eu falo como utilizar a bússola para encontrar os horizontes. Eu também ensino em uma outra videoaula como a gente utiliza o nascer e o ocaso do sol para encontrar os horizontes também, tá? Todos os horizontes, demais horizontes. E assim vai também como utilizar e construir uma rosa dos ventos para encontrar também os pontos cardeais, ok? Eu sou o Marcos Calil, espero que você tenha gostado e até a próxima videoaula do nosso curso sobre observação noturna.